Olá, hoje eu vou mostrar pra vocês as seguintes ferramentas do aplicativo do Foto Estúdio Vinheta, marca d'água, formas, espelho e decoração grande Esta é a ferramenta Vinheta Ela vai mudar um pouco a cor da figurinha, mas essa ferramenta Eu tô mostrando mais pra vocês verem que é uma das ferramentas que tem no aplicativo Mas acho que vocês não vão usar muito ela e ali indo em cores também Vocês podem mudar a cor, as tonalidades A ferramenta marca d'água Tem mais de uma marca d'água que vocês podem escolher Se vocês quiserem colocar as marcas d'água do aplicativo Se quiserem fazer com uma figurinha estática e ali na marca d'água Elas vão ficar nesse formato que mostra ali no aplicativo E ali onde tem tipo uma reguinha Se você aumentar, diminuir ali na reguinha Pode mudar a cor também do texto ali da marca d'água Então tem mais de uma opção que vocês podem escolher ali pra colocar a marca d'água Então tem mais de uma opção que vocês podem escolher ali no aplicativo No conta-gotas vocês podem colocar ele em cima da imagem E aquela cor ali vai pegar na marca d'água Na fonte, no texto ali da marca d'água Então tem mais de uma opção que vocês podem escolher ali no aplicativo Agora eu vou mostrar pra vocês a ferramenta formas Que vocês podem colocar essas formas todas Eu escolhi alguma pra colocar na figurinha de vocês Aí vai fazer aquele formato ali na imagem Formato que vocês escolherem Tem diversos formatos, aí vocês podem mudar também Ali nas setinhas, colocar pra cima, pra baixo Pra esquerda, pra direita A posição Nas setinhas ali embaixo Pode trocar a cor também A cor troca do lado de fora, dali de onde fica a forma Essa aqui é a ferramenta espelho Tem várias opções ali Você pode estar espelhando a imagem Essa ferramenta aqui Ela chama decoração grande Essa ferramenta Eu tô aproveitando a imagem aqui que eu já tava usando antes Mas essa ferramenta aqui você tem que usar Fazer uma sobreposição, usar a ferramenta misturar Aí você coloca o plano de fundo E coloca uma imagem ali E encaixa ela no tamanho pra parecer que tá nesses formatos Da... Aqui que vocês estão vendo Como se a menina estivesse Segurando o pirulito Como se a mão estivesse segurando A mulher Aí você vai posicionar Essas imagens Conforme você quer fazer Essa decoração grande Pra dar a impressão, né De que De que a pessoa é... Por exemplo, ali Dá a impressão de que De que a mão é grande A pessoa É pequena Aí você vai Utilizando ali Essa ferramenta E vai deixando também certo Só tô mostrando pra vocês Que existe essa opção De ferramenta Que às vezes a gente vê assim Alguma fotografia que é feita Que é diferente, né E a gente não imagina Como é que é feita Algumas das opções São essas ferramentas aqui Pra quem quer fazer Esses efeitos em fotografia E aí nós vamos Tá finalizando a figurinha Com um efeito de vídeo Com todos os efeitos Que a gente Que nós utilizarmos Com estáticos A gente vai tá finalizando Com um efeito de vídeo Pra deixar essa figurinha animada Eu deixei selecionada ali A parte de todos Que aí eu consigo ver Vocês conseguem ver Todos os efeitos de vídeo Que tem Eu escolhi um ali Vou colocar experimentar Vou escolher um texto Coloquei uma fonte Que eu baixei Pro aplicativo Uma fonte que eu baixei De um site Da fonte E agora Para salvar Como em P4 Então nós vamos treinar Estas ferramentas Pra fazer a nossa figurinha E postar no grupo Com um efeito de vídeo